aqui ó, o Kleber, ele mandou o Nenê ter que jogar no meio de campo e não de meio atacante você já falou um pouco dessa posição e que o Nenê acaba não ajudando na marcação, né Edmundo qual seria, o que seria mais viável? De repente, usar outro jogador, né, tentar usar pouco o Nenê só quando tivesse mais espaço e menos marcação, né, contra o Bahia, por exemplo, vai ser um jogo de correria, né é complicado colocar o Nenê, onde você usaria o Nenê? Bom, o Nenê deu uma declaração bem inusitada essa semana, ele faz muito bem o marketing pessoal e eu apoio, porque acho que tem que ser assim mesmo, né, se você não se autovalorizar, ninguém valoriza ele falou que quer jogar a Libertadores pelo Vasco da Gama, então o Vasco teria que subir esse ano conquistar o espaço da Libertadores ano que vem, para que ele jogasse ainda em 2024 então ele teria 43 anos eu só falei isso tudo porque é justo, super entendo, ele é um ídolo da torcida, a torcida gosta dele mas isso não tem acontecido na prática, ele não tem jogado no nível que o torcedor espera ele é pouco ajuda na marcação, ele não tem dinâmica para ir bem nos contra-ataques e a única hora que ele aparece e aparece bem é na bola parada então num jogo como esse, de novo, a gente falou isso aí durante toda a semana vale mais a pena reforçar a marcação do meio campo para proteger o sistema defensivo botar só o... dar um pouco mais de liberdade ao Andrei e botar só o Alex Teixeira eu não jogaria com o Nenê, porque esse jogo é um jogo de dinâmica pura é o Bahia atacando o tempo todo e o Vasco contra-atacando então você, o tempo todo está em movimento e eu acho que o Nenê não tem mais fôlego e vigor físico para acompanhar esse ritmo embora ele seja um jogador diferenciado que pode tirar um coelho da cartola mas eu não tenho visto ele fazer isso nos últimos jogos talvez coincidência ou não, por culpa dos resultados ruins mas não sei, eu hoje não estou vendo o dia a dia mas se eu estivesse lá no dia a dia, eu acho que nos jogos, principalmente nos jogos fora de casa eu optaria por um outro volante para ajudar o Yuri na marcação liberava um pouco mais o Andrei, que tem essa dinâmica, com o Alex Teixeira aí fazia um 4-4-2 com o Figueiredo e mais correria, né? mais correria, mais jogadores que tivesse intensidade mas, cara, tenho até receio de emitir a minha opinião aqui porque a torcida do Vasco gosta muito do Nenê e não é uma coisa pessoal é só o que eu tenho claro, a opinião do estilo de jogo eu tenho observado nos últimos jogos boa, não, está certo manda um abraço para o Wallace Vascaína a gente sempre fala para o Zezé mas o Wallace também está desde o começo é verdade, o Wallace merece todo o nosso respeito, carinho assim como todos que estão na nossa live mas o Wallace está ali, cabeça e cabeça para disputar com o tio Zezé para ver quem é o nosso maior fã aqui no Mundo Ed